Portal do Sul Já não aguento mais Esse teu jeito de me amar E não suporto mais Essa tua forma de agir Mas lá no fundo ainda doi Por tudo que eu passei E vim pra te dizer Que hoje eu vou arrumar Ah, eu penso adeus Ah, eu penso adeus Que sejas feliz Nesta relação Que sejas feliz E que ela faz o que eu não fiz Ah, eu penso adeus Ah, eu penso adeus Que sejas feliz Nesta relação Que sejas feliz E que ela faz o que eu não fiz Portal do Sul O canal das novidades Primeiramente Saibas que Eu te amo demais Só que a vizinha Eu beijo a tia Não me deixo em paz Ela seduziu e até conseguiu E eu que sou fraco Era só momento da ilusão Sabes que eu te amo Não vai embora Não vai embora minha bebê Se tu pasas o que vou fazer Tu serás pra sempre minha mulher Se tu saís daqui vou morrer Eu penso adeus Eu penso adeus Não vai Eu penso adeus Eu penso adeus Não vai Eu penso adeus Eu penso adeus Que sejas feliz Nesta relação Que sejas feliz E que ela faz o que eu não tenho Portal do Sul O canal das novidades Essa bate E que ela faz o que eu não tenho